Bem, meus amigos do Atos Podcast, hoje o podcast com muita alegria, porque nós estamos recebendo aqui hoje o missionário e cantor católico Cosme. Cosme conhecido no meio católico, né, por suas músicas irreverentes, as dancinhas, Cosme vem marcando gerações e o cara não sai de moda. Bicho, tá na crista da onda há muito tempo. Eu, por exemplo, né, Pedro, nós éramos crianças, né, quando a gente ouvia as músicas do Cosme. Tá dando uma pequena exagerada. Mas é por aí, bastante tempo. Tá com quanto tempo na estrada, Cosme? Ah, 32 anos já, né. 32 anos? Tá toda a minha história, com toda a minha missão, já vai uns 32 anos já, eu tô agora com 63 anos de idade. 63 anos, Cosme. Graças a Deus. Não tem quem diga, rapaz. E descobrindo agora, né, pressão alta, problema de coluna, problema de coração, né. Se você tá descobrindo só agora isso, você tá no lucro, né. Tá bom demais. Porque eu tenho 43, 20 a menos, já tô com pressão alta, já tenho problema de coluna. Sim, mas eu fui descobrir porque há 10 anos que eu tô sem ir no médico e aí o coração começou a dar umas coisas estranhas. Vamos cuidar. Algumas áreas urológicas também, meio complicadas, aí eu tive que ir no médico. Aí eu falei, ó, o senhor está com pressão alta, agora vai ter que tomar remédio todo dia e vamos ver seu coração. Aí fui no médico e o coração e falei, olha, tá com problema aí no coração. Vamos consertar isso. Vamos consertar isso aí, pressão alta. Tá certo, faz parte. Mas, Cosme, mas é uma verdade, é uma alegria muito grande ter você aqui. Muito obrigado. Porque realmente você marcou a vida de muita gente, né. Graças a Deus, né. Na igreja, né. É, Deus não nos tira de uma vida, né, totalmente errada e traz para o bem e nos dá um ministério à toa. Ele nos dá um ministério para quê? Para que a gente possa usar, para que outros possam alcançar aquilo que ele nos deu por graça e pelo amor dele, né. Então, olhou para mim e disse, ó, você. E graças a Deus me deu um talento, né. Então, o que as pessoas que têm ido aos encontros, aos shows, às pregações, vão ver sempre é o quê? É a ação de Deus em mim. Então, é ver Deus em mim. Então, que eu mesmo sou só um servo, como muitos servem, graças a Deus, a nossa igreja católica. Sou só um servo e aí ele me deu um ministério, diferente das outras pessoas, né. A gente conseguiu juntar a música junto com a pregação. Legal, que bom demais. Gente, esse episódio é patrocinado pela Imobiliária Mota da Costa. Um lugar onde você encontra toda a solução para o seu investimento imobiliário, tá bom? Rodrigo Costa, profissional super competente e aqui você vai ter a segurança jurídica para fazer o seu investimento imobiliário ou então colocar o seu imóvel para alocação, não é isso, Pedro? Exatamente. Também pela Belgo Cercas, maior, ele tem uma representação que tem, mas é a maior fornecedora de cercas aí internacional. O cara é muito bom lá. Super Gleuto, um grande empresário, grande amigo, também valoriza, acredita e apoia o nosso projeto aqui do canal do Atos Podcast. E por fim, o nosso amigo Eduardo Gonçalves, né, o nosso irmão aí de caminhada que também apoia a gente com a Deca Seguros, uma empresa seguradora de automóvel e qualquer outro tipo de seguro, você pode entrar em contato com o QR Code que vai aparecer aqui na tela, em algum lugar, desses três super amigos e patrocinadores. Um abraço a todos e sigam essa galera aí que só tem gente boa, boníssima, né, Pedro? Exatamente. Dá mais alta qualidade. E vamos aqui para o bate-papo com o nosso amigo Cosme. Cris, se olhou para si, daí soldados para a batalha. Cara, como é que surgem essas músicas assim, Cosme? Você, a maioria são autorais mesmo. A maioria são autorais e algumas de, algumas pessoas ou que eu escuto em algum lugar, gosto da música e a gente procura o autor. Procurava antes, mas porque quando eu era da gravadora Codimuc, né, agora eu já saí da Codimuc, então eu tenho procurado fazer umas músicas propriamente minhas, né. Certo. Se torna um pouco mais fácil de você trabalhar, porque aí você edita, você mesmo, e eu estou agora com, trabalhando com uma produtora, que é o Newton, lá na Discípulos. Então, praticamente um trabalho independente, assim, digamos assim. É, é independente, porque na verdade eu tenho que registrar tudo agora, tudo bonitinho. Tudo teu, né. É, mas eu estou trabalhando junto com essa produtora do Newton, né, que ele é de Belo Horizonte. Ele está com a Discípulos Agência, está agenciando meus shows e a gente está produzindo as músicas, junto com o Magal, aliás, um grande abraço para o Magal, que está produzindo as músicas novas, lá em BH. Show. E aí a gente está, não editando, mas trabalhando junto. Antes, porque a Codimuc, ela é uma editora, realmente registrada como editora. E aí as músicas dos primeiros quatro CDs estão editadas pela Codimuc, que aí, aquele fonograma pertence à editora. Entendi. As músicas são minhas, registradas no meu nome, mas aquele fonograma produzido pela editora pertence a ele. Agora as que estão pertencem a mim, Cosme, junto com o trabalho com essas discípulos de produções que estão trabalhando diretamente comigo. Então a gente, a música nasce de ver uma realidade, ou de você estar vendo uma situação, e aí você vai trabalhando aquilo ali. E como eu sou animador, não sou cantor, sou um animador, nasci animando dentro do grupo de oração. A primeira vez que eu peguei dentro do grupo de oração já foi para animar. É lógico, primeira vez não, né? Fiquei um tempo participando, mas a primeira vez que eu fui para frente, foi para animar, e aí eu vi que era aquilo ali que Deus estava escolhendo para mim. Conta um pouquinho da tua história, Cosme. Você foi criado num ambiente católico? Não, 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 nada, nada, nada. Para chegar à minha história, tem que passar pela história da minha família, né? De minha mãe e de meu pai. Porque todas as histórias deles vão se confundir com a história do Rio de Janeiro, de muitos e muitos anos atrás, lá pela década de 60. E aí a gente vai chegar até onde eu cheguei a minha história de vida, né? De viver nove anos da minha vida no tráfico. Quer dizer, na verdade, não, né? Quatro anos de viciado, e depois uns cinco a seis anos no tráfico de drogas pesado do Rio de Janeiro. Para chegar até isso, tem toda uma história, que passa pelo meu pai e passa pela minha mãe. Aí sim eu vou chegar até essa história que eu tenho contado aí no Brasil, que tem ajudado muitos jovens a entender que a droga é o mal que está destruindo a nossa juventude. E a gente tem, precisamos trabalhar até com políticas públicas para ajudar essa juventude. E nós entendemos, e eu entendo, que pela fé fica muito mais fácil. Porque se com Deus está difícil, imagine sem Deus. E aí a gente apresenta ao jovem, apresenta ao poder público, nós aprendemos, apresentamos que Deus é a solução. Porque foi a solução que aconteceu na minha vida. E aí eu vou te contar um pouquinho a história dos meus pais, e aí a gente chega mais ou menos até onde eu e o trabalho que eu estou fazendo hoje de evangelização. Seus pais são nordestinos, por acaso, ou não? Não. Meu pai, carioca, de escola de samba. Olha aí. É. O Rio de Janeiro, a gente... Aqui no Nordeste, o que é? Aliás, me apresentando para a galera que não me conhece, eu sou carioca, né? Nasci na cidade do Rio de Janeiro, no Hospital Miguel Couto, na Gávea. Esse sotaque aí no... É, no Engano do Engano. Engano do Engano. A Gávea é um dos grandes bairros da zona sul do Rio de Janeiro. O Rio, ele é dividido na igreja por foranias e no secular, no normalção. É a zona sul do Rio de Janeiro, é a zona norte do Rio de Janeiro, é o subúrbio do Rio de Janeiro. Enfim, hoje eu moro no subúrbio do Rio de Janeiro, mas eu nasci na Gávea. A Gávea é o bairro onde tem o clube de regatas do Flamengo. Esse time vermelho é um preto aí, sabe? Sim, sim. E você tosse esse time? Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não. E você tosse o quê? Eu sou a cor do Atos Podcast, preto e branco. Muito bem. Eu sou alvinegro da estrela solitária. Eu sou botafoguense. Tá rindo esse ano, né? Botafogo depois de muitos anos. Depois de muitos anos, eu vou tomar uma dar risada, né? Bom, se o assunto é entrar futebol, a gente vai passar aqui umas duas horas só falando de futebol, né? Mas, então, viramos sábio, né? O clube estava falido, devendo um bilhão. O clube associativo, os presidentes que entravam não conseguiam administrar os ganhos. Botafogo caiu três vezes para a segunda divisão. Foi. Aí, na primeira vez, foi vice, o Palmeiras campeão. Depois voltou duas vezes campeão. Voltou o último agora campeão. Então, os presidentes que entraram acabaram com o clube, né? Você pegava as cotas do clube e aí usava... E aí o presidente que entrava, toda a outra cota que tinha, o dinheiro que tinha, já foi usado pelo outro presidente. Aí não tinha dinheiro, aí tinha que pegar novempréstimos. Má gestão, má gestão. Má gestão total, então... Quem sofre é o torcedor. É o torcedor. E aí o Botafogo resolveu vender o seu futebol. A famosa SAF, Sociedade Anônima do Futebol, que foram criadas agora. O negócio engrenou, né? Isso. Aí o Botafogo foi vendido por um americano chamado John Textor. Ele é dono de uma holding de clubes, né? Ele tem quatro clubes e o Botafogo é um deles. E aí sim, ele investiu dinheiro, está começando a pagar as dívidas do clube. O Botafogo deve a Deus, o mundo é a torcida do Botafogo, que é a maior do Brasil. É a maior do Brasil. É a controvérsia, né? Gente, eu não acredito que vocês da Atos não saibam que o Botafogo é a maior torcida do Brasil. Mas você cresceu vendo o Garrincha ali, jogando? Não, não. Você quer ver? Meu pai me conta que... Meu pai me conta uma época que quando eu era menor, ele levou para ver o Botafogo ser campeão em 67, 68. Eu com oito anos de idade para ver o Garrincha no Maracanã. E depois me levou para ver aquele 6x0 em cima do Flamengo, em que o time do Flamengo sentou em campo, porque já estava 6x0 e eles não queriam levar mais gol. Então sentaram e o juiz encerrou a partida. Foi uma humilhação. Mas voltamos para o seu testemunho. Sim, então é isso. Aí o Botafogo agora é SAF. Você cresceu nesse contexto. Então aí o Botafogo hoje é SAF, então estamos em primeiro lugar no Brasileiro e vamos lá, vamos lá. Voltemos ao que realmente importa. O cara sofreu tanto que precisa frisar isso. Não, não, mas tem que frisar mesmo. Aliás, um adendo, né? Aqui no Ceará, eu era, torcia para o Ceará, preto e branco. Era? Não é mais? Claro, todo clube de time preto e branco torce para time preto e branco. Isso. Quando eu soube que tem torcedor preto e branco do Ceará que torce para o Flamengo, aí eu fiquei magoado. E foi, foi. Machucou meu coração de tal forma. Então você, irmão, que torce para o Ceará, você é preto e branco, você tem que torcer para preto e branco. É, o V-Negro, o V-Negro. Desde o pessoal do Fortaleza torcer para o Flamengo. E nós, o Ceará, torcemos para o Botafogo. Plenamente, Cosme. Todo mundo preto e branco. Toque aqui. Por isso que a gente convidou o Cosme. Aí, poxa vida. Nós retornando daqui, né? Vai lá. Meu pai, carioca, né? Do Rio de Janeiro, é... Meu pai era do Salgueiro. Como eu falei, aqui no Nordeste vocês são do Forró. Lá no Rio de Janeiro, nós somos do Samba. São várias grandes escolas de Samba e meu pai era do Salgueiro. Ele tocava alguma coisa? Do Morro do Salgueiro. Meu pai era diretor de bateria. Caraca, só. Ele também era... Ele começou tocando na bateria da Escola de Samba. Depois ele começou a ser diretor de harmonia, empurrou também carro elétrico, carro de... Esses carros de... Alegóricos. Alegóricos. Isso. Vamos me ajudar, né? Gente, a mente, 63 anos já é meio bugada. E aí, meu pai depois virou diretor de bateria. Aí, ele agora é conhecido como Tchão Canela. Aí, ficou lá na Escola de Samba. Fazia uns sambinhos também, mas o negócio dele era bateria de escola de samba. Já minha mãe, não. Minha mãe saiu de Minas Gerais, uma cidade chamada Porto Novo do Cunho, distrito de Além, Paraíba. Ali, divisa do Rio com Minas Gerais. E como muitos, aqui, por exemplo, no Nordeste, o pessoal ia para São Paulo e Rio. Isso. Lá, o pessoal do interior de Minas, naquela região ali, ia para o Rio de Janeiro em busca de uma vida melhor. Só que, como minha mãe era muito nova, aí ela não poderia sair de casa para ir para o Rio de Janeiro, contou para a minha avó que ia ir para o Rio de Janeiro, porque o sonho dela era ser atriz de novela. Olha aí. Naquele tempo, começava a surgir na região lá as primeiras novelas, Irmão Coragem, aquelas novelas, TV Tupi, naquela época que fazia muito sucesso, a Record, que não pertencia ao Bispo Macedo. A Record, então, minha mãe tinha esse sonho e tinha dois irmãos mais velhos do que ela que queriam ir para o Rio de Janeiro também. Ela, na verdade, conseguiu convencer os dois, vamos para o Rio de Janeiro, minha avó não deixou. Então, numa aventura, três jovens fugiram de casa para ir para o Rio de Janeiro atrás de uma vida melhor. Achando eles que iam lá e iam conseguir emprego, iam conseguir crescer, e aí depois o sonho de chegar até o surgimento da Rede Globo, que estava crescendo, e eles chegaram a ser atriz aqui no Rio de Janeiro. Só que quando chegaram aqui, eles viram que a realidade não era nada, lá no Rio de Janeiro, não era nada do que eles esperavam que fosse. Foram para um cortiço, aquele tempo os hotéis lá no Rio de Janeiro eram chamados de cortiço, Praça Tiradentes, os prédios ainda estão lá. Hoje em dia são lojas, algumas viraram prostíbulos, porque são muitos antigos, lá no centro do Rio de Janeiro, Praça Tiradentes, eles foram para aquele hotel e lá eles começaram a procurar emprego lá pelo centro do Rio de Janeiro, minha mãe e os irmãos dela. Claro que não conseguiram. Naquele tempo, Saara, que é uma área comercial muito grande do Rio de Janeiro, já não era tão desenvolvida como hoje. Então não eram tantas lojas, então eles não conseguiram emprego, mas como eles levaram um dinheirinho, porque minha avó, ela tinha uma, não vamos dizer uma fazenda, ela tinha um lugar onde ela plantava. Um terreninho ali, né? É, batata, empim, cor, e vendia no centro da cidade, lá numa feirinha. Eles conseguiram, numa venda muito grande, minha avó fez pegar o dinheiro e fugir da minha avó fugiram para o Rio de Janeiro. Mas fugiram? Fugiram mesmo? Exatamente, fugiram. Por quê? Pegaram o dinheiro, porque minha avó não ia deixar os três irem para o Rio de Janeiro. Fazer o quê no Rio de Janeiro? Eles foram na aventura de três jovens, que tem muito hoje. Hoje o jovem, ele é ousado, né? É. Muitas vezes ele faz coisas que a gente não imagina. Mas sempre foi, é próprio do jovem. É, próprio do jovem. E os três foram na aventura do Rio de Janeiro. E aí é claro que não conseguiram emprego, passaram muita necessidade. Quando o dinheiro acabou, o dinheiro que eles conseguiram pegar da minha avó, foram expulsos desse cortiço do hotel e passaram a dormir na rua. Era o início dos moradores de rua do Rio de Janeiro. Naqueles idos lá dos anos 60 para os anos 70, foi o início do boom de moradores de rua. Muita gente foi para o Rio de Janeiro em busca de emprego e não conseguiram. Muitos nordestinos. É, e hoje muitos foram para onde? Para as comunidades. Se você for hoje nas comunidades do Rio de Janeiro, na Grota, você vai ver que 70, 80% são nordestinos que vieram para lá. No caso, minha mãe, mineira, ficou morando na rua, apanhou muito na rua, passou fome na rua, teve muita dificuldade na rua. Ela e os irmãos sofreram abuso, apanhavam da polícia, porque naquele tempo era vadiagem, né, você dormir na rua. Então, toda vez que eles ouviam o carro da polícia, eles tinham que correr e se esconder. Hoje não. Hoje a gente vê que as ruas estão tomadas pelos moradores de rua, porque é uma política, mas naquele tempo não. Era algo novo para os policiais, eles não sabiam muito bem o que fazer. E numa noite que ela apanhou lá da polícia, que sofreram, eles saíram correndo. E nessa de ir pular de lugar em lugar, para dormir na rua, eles foram parar lá na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, porque era onde estava o dinheiro naquela época. É onde estavam as pessoas de uma classe um pouco maior e eles podiam pedir mais, eles podiam fazer coisas e passaram a tomar conta de carro na rua, lá na Gávea. E aí, tomando conta de carro, ganhavam dinheiro, dormiam embaixo dos carros, às vezes dormiam em estacionamentos, às vezes dormiam em marquises, a maioria das vezes dormiam embaixo de carros. E um homem que era dono de cavalo de corrida, ali em frente ao Flamengo, porque aqui tinha uma sede do Flamengo, eles tomavam conta de carro ali em frente ao Flamengo, e tinha as marquises, e tinha também a praia, onde eles iam também para a praia, porque a praia do Leblon é na frente, e vindo para cá é a Gávea, o canal da Gávea, e passando para lá é a Lagoa Rodrigues de Feita. Então, agora eles dormiam na lagoa ali pelo chão, agora eles dormiam na praia, e agora eles dormiam embaixo dos carros. Certo. E aí aquele cara viu eles dormindo ali e deixou eles dormindo na cocheira dos cavalos. Falou, vou ajudar vocês, porque não queria que eles dormissem ali, porque eles disseram que não tinham onde dormir, a gente dormia pela rua. E aquele homem, ele teve uma sensibilidade. Contava à minha mãe que ele era católico, mas não levou eles para a igreja, deixou eles dormindo na cocheira dos cavalos. E aí minha mãe, como era no interior, numa noite daquela, numa manhã daquela lá, que eles dormiam assim, tiravam o feno e deixavam eles dormirem lá, e de manhã eles saíam e iam tomar conta de carro. Num dia eles não saíram, eles foram dar banho em cavalo. Aquele cara viu os cavalos deles de corrida, porque ele é dono de cavalo de corrida, né? Bem limpinho, bem cheirosinho. Bem cheirosinho, bem bacana. E falou, quem lavou esses meus carros? Quem cuidou desses meus cavalos? Porque geralmente os cavalariços iam correr com os cavalos. Havia pessoas próprias que cuidavam, mas como eles estavam dormindo ali no meio dos cavalos, eles afeiçoaram em cuidar dos cavalos ali também. Aí ele falou, quem são esses garotos que ficam tomando conta dos cavalos aqui? Aí o dono falou, não, são os meninos que eu estou cuidando, eles estavam dormindo na rua, embaixo dos carros, eu deixei eles ficarem aqui. Ele falou, pô, então deixa eles trabalharem aqui comigo. O cavalariço pegou os três para ficar tomando conta dos cavalos e cuidando e dando banho no cavalo e passou a dar um dinheirinho para eles, para que eles pudessem comer e dormir lá. A minha mãe foi juntando dinheiro e aí ela soube que estava surgindo mais uma favela no Rio de Janeiro, na Tijuca, e ali estavam crescendo os barracos, né? Naquela favela na Tijuca. Um desses cavalariços, né, ele morava ali na região e falou para ela, olha, está tendo um, o pessoal está montando uns barracos lá, por que você não tem onde morar? Não, pega um barraco daqueles lá para vocês. Minha mãe foi, junto com os irmãos dela, pegaram um barraco no morro e aí passaram a morar no morro, naquele tempo ela tinha conhecido como Morro do Esqueleto, hoje é Morro do Salgueiro, e ela foi morar lá. E lá os irmãos da minha mãe continuaram morando no jockey, e ela ficou morando lá, e aí ela foi no ensaio da escola de Samba Salgueiro, e lá ela conheceu meu pai, Tião Canela, Sebastião de Oliveira, foi a hora que se encontrou uma mineira, que vivia nas ruas do Rio de Janeiro, que passou a morar no jockey club, que comprou um barraco no Morro do Esqueleto, conheceu meu pai, e aí naquela noite, naquele dia, meu pai já chamou minha mãe, e aí ele via ela no samba, no testemunho eu digo assim, ele chamou ela, mas ele via ela no samba, que ela já estava indo lá. Há uma noite ele chamou ela, deu-lhe um beijo, levou para trás do muro da escola de samba, minha mãe não entendia muito de sexo, e naquela noite ele tirou a virgindade da minha mãe atrás do muro da escola de samba. E ela achou aquilo normal, achou que o namoro era aquilo. E aí, dali, naquela conversa de ela voltar no samba, eles transaram, ele soube que ela estava morando no Morro do Esqueleto. E aí ele morava ali no Leblon, num cortiçozinho, e falou, pô, opa, vou morar com ela também, e foi morar com ela no morro. E lá no morro ela descobriu que o meu pai, além de um grande sambista, era um cara viciado e bebida alcoólica. Meu pai era um cachaceiro. Por quê? Porque nesse meio, a bebida alcoólica é a primeira a chegar. Depois chega a droga, só que naquele tempo, nas escolas de samba, a droga ainda não atingia muito, o que atingia muito era a bebida alcoólica. E meu pai, para sambar, tinha que beber, e meu pai era um alcoólatra. E, além de tudo, meu pai era muito bonito, assim, não era parecido comigo, era um homem alto, ele lutava com a poeira, ele se vestia muito bem. Já viu aqueles malandros cariocas? É, muito estigmatizado o Rio de Janeiro com isso, né? Um malandro carioca. Meu pai era um malandro carioca. Ele se vestia com aquelas roupas de linha, aquele chapéu e tal, e ele dirigia a bateria. Então, as mulheres ficavam loucas com o meu pai. Então, minha mãe foi só mais uma. Ele tinha várias mulheres. Ele frequentava prostíbulo, ele frequentava as rodas de samba do Rio de Janeiro, ele frequentava aquele tempo, tinha muito o quê? Era muito, é como dizer, gafieira. Sim. Ele frequentava, dá um pouquinho de água, né? Eu já falo bastante, né? Ele frequentava as gafieiras. Sim, sim. Ele era um malandro carioca. Só que ele tinha esse defeito, ele era alcoólatra. Certo. E aí, ele tanto estava com sua mãe, como tinha as outras, né? Como tinha as outras. Só que ele foi morar com ela no morro. E aí, ela descobriu que ele era um cachaceiro. E muitas das vezes, ele ia para o bordel, ele ia para a gafieira, aí bebia, aí saia com as mulheres. E aí, na madrugada, às vezes ele não transava, não arrumava uma mulher, ele ia para o barraco da minha mãe. E chegava lá e falava para ele, agora é a sua vez, vamos transar. Ela dizia, pô, mas você está bêbado, não sei o quê. Ela reclamava e falava, aí ele saia batendo, né? Bati e dizia, não, vai me dar sim e pronto. E aí, batia nela e obrigava ela a transar com ele. E muitas das vezes, vomitava em cima dela, sabe? Porque estava bêbado. E era o sexo mais termo do mundo. Bateu nos dois irmãos da minha mãe, não deixou os dois mais irem para lá. Uma surra que ele deu nos dois, falava, vamos para lá. Eles passaram a morar no joque. E aí, ele ficou morando com a minha mãe. E aí, era aquela vida de chegar de madrugada, chegar bêbado. E daí, ele soube que estavam construindo umas casas numa favela chamada Praia do Pinto, que é em frente ao Clube de Regatas do Flamengo, em frente não, ao lado. Estavam construindo umas casas, uma invasão que teve lá. Já não era mais barco, já estavam construindo casas melhores. Então, o que o meu pai fez? Saiu de lá e foi morar ali no Flamengo com a minha mãe. E passaram um bom tempo morando ali. E ali foram nascer os meus irmãos. Você é o mais velho? Eu sou o filho número oito. Silmara, Solimar, Selmira, Sônia, Selma, Maura, Carlinho, Ricardo, Pedro, Edson, Luiz e eu. Dois irmãos. Eu fui o número oito. Por quê? Porque o meu pai chegava, transava de qualquer jeito, minha mãe engravidava. Aí tinha um filho. Aí ele ia, de novo, pegava ela, ela tinha outro filho. E aí, de novo, ele agarrava ela, ela tinha outro filho. A vida dele era samba, bagunça, e com a minha mãe, e vivendo aquela vida ali. E aí eu fui o filho número oito, né? Eu nasci num carro da polícia, porque o meu pai estava muito bêbado na noite que eu nasci. Não conseguiu me levar para o hospital. Mas ele sustentava? Sua mãe e vocês? Meu pai era pintor de parede. Entendi. O canha-pão dele... Era pintor de parede. Ele sozinho, você pegava a sua casa. Ele sozinho, com um ajudante. Aí tu dava o seu apartamento, a sua casa para ele, sozinho. Pintava o seu apartamento inteirinho. Ficava perfeito. Ele tinha esse dom de pintar casas. Eu não sei bem. Essa era a profissão dele, né? Às vezes, em algumas... Vamos dizer assim, um empreendimento. Ele era contratado para pintar os apartamentos. Entendi. Para que o apartamento seja entregue e eles tenham aquela primeira pintura. Ou então, o apartamento da Zona Sul. Ele vinha muito pelo Leblon, pela Gave. Ele era conhecido por ali, por aquela região, pela Tijuca, Grajaú, de ser pintor de parede. Então, ele ganhava um dinheiro. Só que, como ele era viciado em álcool, a maioria do dinheiro ia para a bebida de álcool. Era com álcool. Ia para as mulheres. Mas o pouco que ele tinha, ele ainda ajudava um pouco lá naquele tempo em que ele era melhor. Mas ele foi só piorando, piorando e piorando. Mas sua mãe trabalhava ou não? Só cuidava do... Houve um tempo que depois ela começou a trabalhar de diarista, assim... Não diarista. Aí ia lá na casa da pessoa e lavava a roupa. Tá. E aí... E cuidava, lavava um dia... Cuidava do quarto, da casa. Sei lá. Ela me contava que ela fazia esses bicos, assim, de pintura. E lá eu nasci ali, no Hospital Miguel Couto, e depois o governador resolveu tirar aquela favela. Naquela época, o governador acho que era negrão de Lima. Certo. Começou no Rio de Janeiro o movimento de se tirar as favelas e mandar para o subúrbio. Tirar as favelas da Zona Sul. A Rocinha não saiu, porque a Rocinha foi... Eles foram guerreiros, desbravadores. A Rocinha ficou que ficou ali e ninguém conseguiu tirar a Rocinha. Mas como a Praia do Pinto era uma invasão, era um pouco menor, eles foram criando alguns condomínios para o subúrbio do Rio, Cesarão, em Campo Grande, e aí na Cidade Alta. E Cidade de Deus eram casas e também apartamentos. E aí ofereceram para o meu pai um apartamento. Lá na Cidade Alta, em Cordovil, no subúrbio. E não tinha escolha. Ele tinha que ir. Ou ele pega o apartamento, ou ele fica para onde morar. Então, tiraram a gente, eu e minha família, e deram um apartamento para nós. Lá na Cidade Alta, em Cordovil, é um projeto do governo, e aquela favela acabou. E aí, hoje, lá é a Selva de Pedra. A especulação imobiliária do Rio de Janeiro começou na Sul, área nobre do Rio de Janeiro, é, virou um condomínio. E a gente, conta-se a história que o Zé Pequeno viveu ali na Praia do Pinto. Ele era dali. E depois ele foi para a Cidade de Deus, porque o meu pai também tinha a opção de ir para a Cidade de Deus. Só que eu fui para a Cidade Alta, Cordovil. Então, ganhamos um apartamento, só que a nossa realidade continuava a mesma. De meu pai chegar bêbado, chegar do samba, ele passou a não frequentar tanto o Salgueiro, mas ele já estava indo para a Independência de Cordovil, Nido de Lucas e outras escolas de samba ali da região. E continuava bebendo e chegando bêbado. E muitas vezes eu tinha que buscar ele bêbado na rua. Minhas cinco irmãs mais velhas fugiram de casa, foram embora. Porque meu pai, quando chegava a bêbado, batia em todo mundo. Minha mãe apaixava muito, sofri na mão dele. A gente tinha um quarto com uma cama, a gente tinha uma beliche. E dormia seis irmãos em cima, três irmãos em cima, três embaixo, e eu dormia no chão. E aí ele chegava, minha mãe me mandava buscar ele no samba. Aí eu trazia ele, já estava com uns 15 anos de idade, 14 anos, eu ia buscar meu pai. Aí eles pegavam xixi e cocô na minha cara bêbado e chegava em casa e falava, vai dormir. Primeiro me obrigava a beber café com ele, tomar banho gelado. Aí botava meu irmão no quarto, meus irmãos, e ia para transar com minha mãe. Eu ficava ouvindo ele bater na minha mãe a noite inteira. E quando eu enfrentava ele, eu também apanhava. Quantas vezes ele trazia amigos do samba e ficava batucando samba até três horas da manhã. E eu tinha que ficar servindo cachaça para aqueles homens, com minha mãe trancada no quarto, meus irmãos no outro. Então, para ele não abusar de meus irmãos, eu ficava com os caras. E aí depois ele ia transar com a minha mãe e era eu que era abusado por aqueles amigos dele, cachaceiro. Ele sumia três meses, quatro meses. Ele ia para o samba, ele ia fazer trabalhos de pintura em outros lugares e sumia. Aí a gente passava muita fome. Então eu ia para o lixão de Parada de Lucas, catar comida do lixo. Aí ia para a feira, eu e meus irmãos, a gente catava o que sobrava da feira, né? Que eles tinham lá no Rio, a gente chamava de xepa. A gente catava aquela xepa e comia aquelas... Minha mãe tirava o que tinha melhor e fazia uma sopa para a gente não morrer de fome. Pedia comida na casa das pessoas. Carregava lata d'água no morro para ganhar dinheiro e comprar carne, pão para a gente poder comer. E aí, de repente, meu pai aparecia. Aí aparecia e comia comida que eu mesmo comprava da lata d'água que eu carregava. E eu ia dormir com fome. Fiquei tuberculoso de tanto apanhar. Fui internado no Hospital São Sacarias, em Botafogo. Passei seis meses internado com tuberculose. Quando eu voltei, ele me deu uma surra de novo. Falou, entra no ritmo. Porque esse era meu pai, né? E a gente ficou sofrendo nessa vida. E minha mãe me obrigou a estudar. E um dia, um amigo na escola olhou para mim e falou, Ei, carai, estou te vendo triste aí, você é magro. Fume esse negócio aqui que vai acabar a sua tristeza. Porque minha mãe me obrigou a estudar, né? Na escola Raul Pederneira, na Cidade Alta. E aí, com 15 anos, eu fumei o primeiro baseado de maconha na escola. Aquilo acabou com a minha tristeza, acabou com a minha fome. Acabou com as minhas dores, as pancadas que eu levava. E aí, eu gostei daquilo. Encontrei a solução. Encontrei a solução. Foi aí que começa a minha história com a maconha, né? Fumava na escola, atrás, tinha um grupo de amigos para fumar. Mas, mesmo assim, eu ainda estudava. E minha mãe ainda me obrigava a estudar. E meu pai chegando bêbado. E ela se virando. E ela lavava a roupa num lugar também. Às vezes, conseguia um dinheirinho. E a gente foi vivendo essa vida aí. Só que, quando eu me viciei na maconha, aquele cara virou para mim e disse, Agora você tem que comprar. Eu não tinha dinheiro nem para comer. Como é que eu ia comprar droga? Então, ele falou para mim assim, Vende aí na escola. Vende pelas ruas ali, que eu te dou em droga para você fumar. Aí, eu arrumei uns amigos e começamos a vender na escola. Só que a diretora da escola descobriu. Tem gente vendendo droga aqui. E aí, ela começou a procurar no meio das turmas quem é que estava vendendo. E aí, eu tive que fugir da escola. E pensei que aquele cara ia me dar. Porque, no começo, foi meu amigo, me deu. Ele falou assim, Não, agora você tem que comprar. E aí, eu, sem a escola, não podia voltar para a escola. Se minha mãe não soubesse o que eu estava fazendo. E aí, eu comecei a roubar, fazer pequenos roubos para poder comprar a droga. E para poder continuar fingindo que estava indo à escola. E, ao invés de ir para a escola, eu ia fazer pequenos assaltos para comprar a droga. Aí, comecei assaltando casas. Assaltava na praia. Assaltava ônibus. E minha mãe achando que eu estava estudando. E eu estava, na verdade, roubando para comprar a droga. E aí, um dia, eu conheci o cara que era o cabeça lá. O cara... Mandou chuva lá. É. Aí, eu fui lá comprar. Aí, ele olhou para mim e disse, Ei, vem para cá. Me deu o apelido de caveirinha. Caveirinha. É, vem trabalhar comigo aqui. Eu comecei a ganhar dinheiro com aquilo e vi que a coisa era boa. No começo, eu comecei com molheiro, vapor, que leva a droga para vender na boca de fumo. Comecei a sair de casa. Aí, minha mãe ia saber que eu não estava indo mais para a escola. Mas, elas já não tinham mais como me segurar. E seus irmãos? Porque eu já estava no meio deles. Graças a Deus, eu consegui deixar meus irmãos longe disso. Minha mãe ainda conseguiu segurar. E quantos anos aí começou todo esse ciclo? Aí, eu conheci o ciclo. Começou com 16. Um ano na vida de tráfico. É como se fosse 10. Em um ano, eu já estava viciado. Eu já estava roubando. Eu já estava... Trabalhando. Trabalhando. E, daqui a pouco, eu já estava traficando. Aí, comecei a crescer. Esse cara começou a gostar de mim. E aí, me deram o apelido, deram o caveirinho, caveirinha para cá, caveirinha para lá, caveirinha para cá, caveirinha para lá. E aí, começou... Muito amigo. Ah, muito amigo, muita droga, na Cidade Alta. E aí, o cara que chefiava lá, olhou para mim e falou, você tem potencial. Aí, eu já estava com 17. Ele falou, você vai ser entronizado no centro de Umbanda e você vai entrar para um comando. Ao qual eu não posso dizer o nome aqui. E aí, lá dentro, eu fui consagrado como caveirinha no centro de Umbanda. Esse foi o Caveira e Maria Padilha, me consagraram, os demônios. Bebi sangue de galinha, de bode. Então, toda uma consagração. E, saindo dali, a gente expandiu a droga e me colocaram para chefiar três favelas lá na região. Nesse inteirinho, eu ganhei uma pistola, fui matar meu pai, não consegui matar ele. Porque o projeto da droga é destruir toda a família, sabe? Quem está lá naquele meio, quer que você fique ali naquele meio. Eu, jovem, acho maravilhoso que tem aquela rapaziada, tem aqueles caras. Porque eu comecei a ganhar dinheiro. Você é valorizado também, né? Você é valorizado também, você é valorizado com poder, com dinheiro, né? Mulheres, poder, moto, carro. Eu não dirigia, mas eu tinha quem dirigia para mim. A gente ia para a boate, começou o baile soul, na época que vai se transformar no baile funk. Aí ia para o baile com aquele cabelo, um black power, a droga escondida no cabelo. Dançando lá, as meninas chegavam, e muita droga. Comecei a vender na torcida do Botafogo. Aí me filtrava vendendo a do Flamengo, Fluminense, Vasco. Para vender, a gente se infiltrava, mas, lógico, a minha torcida era do Botafogo. E, enfim, a gente ia para a boate, fechava a boate, era cocaína para todo mundo. E era uma vida maravilhosa. A chefiana já era cinco bocas de fumo, já era arma. Eu tinha cinco seguranças que andavam comigo, mas eu me envolvi fundo nessa vida de drogas, nessa vida de caveirinha, e achava aquela vida maravilhosa. E, em algum momento, sua mãe chegou para conversar com você? Então, minha mãe tinha mais seis filhos lá para cuidar, né? É. E, geralmente, a mãe desses caras que entram lá para frente, eu comecei a dar um dinheiro em ela, e ela começou a ver que eu não tinha mais jeito. A minha vida era direto lá. Até que, um dia, eu abri o jogo para ela e falei, é isso e pronto. E ela, mas, meu filho, é isso e pronto. Meu pai, que eu fui matar ele, ele quebrou tudo no apartamento, foi embora, virou mendigo, passou a viver na rua, largou a minha mãe, minha mãe vendeu o nosso apartamento e foi morar nessa favela de Vinéia. E lá nessa favela de Vinéia, que eu chefiava, que eu chefiava três, né? Paral de Lugas, Vigara Geral e de Vinéia. E a Cidade Alta era o ponto central onde o chefão lá cuidava. E ali fiz muita coisa ruim naquela favela, que eu não tenho como contar para vocês. Um dia, se você for no local, no encontro meu, eu posso contar melhor, mas ali eu achava aquela vida maravilhosa. E fiz muita coisa ruim. Meninas lindas chegavam para comprar droga, a gente abusava. O jovem roubava tudo de casa para trocar por droga. Eram cinco bocas de fumo e eu ia em cada uma delas. E ali a gente tinha que ser poderoso. Se um jovem fizesse uma coisa errada numa das bocas de fumo, por exemplo, o olheiro não avisou que a polícia chegou. Ele tinha que tomar um castigo. Então a gente amarrava ele numa casa de indolação. E aí, quando eu fazia com o dedo para cima, a gente arrancava todas as unhas dele com alicate. Coisa leve, né? Agora, se um outro fez uma coisa pior, deixou a polícia tomar a droga dele, aí a gente quebrava todos os dedos do pé dele com marreta. E se fez uma coisa pior, cagoitou alguém, aí tinha que morrer. E, no caso, não era eu. A gente tinha um grupo que fazia isso. A gente tinha casa de indolação, onde a droga era separada. E eu era mais o chefe. E aí eu tinha o meu lugar de me esconder. E aí já tinha cinco mulheres. Tinha casas que eu botei para elas. Então eu me escondia nessas casas. A gente não... O chefe não para no lugar. Ele vai indo para cada canto diferente. E é essa vida de droga, de poder, de morte. Mas aí um milagre aconteceu na minha vida. É, agora a gente dá uma parada aqui, né? Para a gente respirar, porque... Tem que dar uma respirada. É, tem que dar uma respirada, né? Porque, infelizmente, né, Cosme? É a realidade de muitos jovens ainda hoje, né? De muitos jovens. Só um parênteses antes da gente ir para a parte do milagre. Você falou da consagração lá na Albana e tudo. Existe, de fato, essa conexão entre a parte espiritual, o crime e tudo, toda essa realidade? Existe, antigamente, com a Umbanda e o Candomblé. Não que a Umbanda e o Candomblé chamassem... Mas eles já tinham o fechamento de corpo. Eles precisavam de uma proteção. Acho que desde o início a gente já ouviu falar do corpo fechado, das guias que eles usam. Então a gente tinha essa consagração lá, pedia ao Exu para nos consagrar, para ter o corpo fechado. Então não é algo que oferecesse, mas eles chegavam ali com uma boa grana. E aí você pedia e o Exu te consagrava o fechamento de corpo. Então eu não tenho como explicar aqui, porque senão eu vou massificar o algo que, entre aspas, é uma religião. Então, naquele tempo ouvia-se isso. Hoje eu não sei, porque, graças a Deus, eu estou fora disso. No meu tempo, a gente fechava o corpo assim. Hoje em dia, infelizmente, por exemplo, está tendo envolvimento da droga com uma igreja protestante. O fechamento de corpo deles, hoje em dia, lá no Rio de Janeiro, está meio diferente. Por exemplo, Complexo de Israel, era a cidade alta onde eu estava. Hoje lá, o chefe do tráfico lá, ele é evangélico. Está fechando o corpo de forma diferente. Não tenho como explicar isso agora para vocês. O fechar o corpo é uma consagração. Isso, é uma consagração que você faz. Tipo, para você, a divindade lhe proteger. Lhe proteger. Aquele Exu que vai lhe proteger. O meu era Chu Caveira. Entendi. Por isso, eu era Caveirinha. Além de ser muito magro também. E cada um, e todo o traficante, ele tem um apelido, que vai ser a marca dele, que ele vai levar. O meu era Caveirinha. Entendi. Depois vamos para o milagre agora. Então, aí, e se vocês também quiserem fazer qualquer pergunta... Não, claro. Tranquilo. Não se preocupem, não. Pode perguntar que a gente, dentro do possível, vamos tentando esclarecer. É porque, infelizmente, hoje, a gente está num tempo difícil, né? Difícil. Um tempo de muita violência, em que até a gente, para pregar hoje, nós temos que criar o nosso cuidado, porque a coisa cresceu assustadoramente. Por isso que nós estamos evangelizando muito, 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 muito mais. Apresentando Jesus como solução. Tendo um trabalho de evangelização para mostrar ao jovem que ele tem a opção, que não é a droga. Isso. Que não é o mundo do crime. É para isso que o Atos Podcast existe. Exatamente. Para a gente mostrar que há uma solução. Vamos ao milagre. Vamos lá. O milagre, ele tem toda uma... A todo mundo pensa... É, exatamente. Você pegou a palavra certinha. Há todo um contexto para você poder entender. Toda pessoa chega e diz, então o cara fez isso, e aí você converteu... Não, há toda uma história em torno disso. O Rio de Janeiro começava um movimento que entendeu que a droga estava tomando conta, que o crime cresceu muito, que os comandos cresceram muito, e aí precisava se dar uma resposta. E essa resposta é atacar os pontos onde eles poderiam diminuir esse crescimento. O que acabou não acontecendo. Mas naquele tempo aconteceu. Então, houve um momento em que começou a surgir os grupos especializados, começava a surgir o BOP. E aí um dos lugares que eles quiseram atacar foi a Cidade Alta. Eles queriam chegar lá e já... Não foi só, né? Acontece na Cidade de Deus, acontece no Cesarão, acontece... E acontece na Cidade Alta, que é a nossa base. No caso, eu, Pará de Lugar, Vigera Geral e Divinéia. Eu estava mais na Divinéia porque minha mãe morava lá. Mas eu cuidava das outras, que era a Ciccobuca de Fumo. Só que a nossa base de reunião era a Cidade Alta. Então, nesse dia, a gente tinha as pipas vermelhas. Quando a gente via aquela pipa, a gente já sabia que a polícia estava chegando. Ou então os fogueteiros. Os fogos estouravam, fogos vermelhos, e a gente já sabia que era a hora de a gente ir para as rotas de fogo. Não posso explicar aqui tudo aquilo que vocês já sabem. Mas havia uma rota de fogo. Então, eles queriam e já tinham os nomes mapeados de quem eles queriam pegar. Um deles era o caveirinho. Então, eles chegam de uma forma que eles conseguem pegar os fogueteiros. Eles conseguem... Já era 18 horas, a gente não ia ver a pipa vermelha. E aí, quando ele chega, eu tinha cinco seguranças. Então, quando a gente vê, era a polícia chegando. E a gente começa a ouvir os tiros que a primeira... É, mas aí a primeira frente lá, até chegar os meus cinco seguranças, há toda uma frente lá. A gente começa a ouvir alguns tiros. Eu estou vendo o que está acontecendo e eu vejo os caras já correndo e indo para a rota de fuga. Eu falei, caramba, o que é isso? Eu pensei, não, meus cinco seguranças vão segurar. Eu fico aqui na retaguarda. E eles vindo, e aí correram para a rota de fuga. Quando eu cheguei lá, eu falei, vou correr também, vou para lá. Por que esse cara está correndo? Trancaram aquela rota. E aí você fica... Com os homens chegando, você encurralado, ou você morre, ou você acha uma outra forma. Então, eu corri por uma rota. E aí, na cidade alta, tinha duas casas de mulheres. Não conseguia, elas trancaram a porta. Porque elas não queriam ir invasando a polícia na casa delas. Aí eu corro mais, tento chegar em Lucas, não consigo. Vou para outra rota para tentar chegar em Bras de Pino, antes de outra mulher, não consigo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou correr para a Divinéia. E o cerco se fechando, meus cinco seguranças. Eu achei que ia trocar tiro com a polícia. Fugiram também. Todo mundo fugiu. E o que aconteceu? Há sempre um que fica. Foram os primeiros a correr. Você lembra, você vê lá no Rio de Janeiro, quando chega a notícia que a polícia invade o complexo do Alemão e morreram 15. Aqueles 15 foram que ficaram para que aquele que precisava fugir, fuja. Só que me deixaram. Houve, vamos dizer assim, um conluio, uma forma de que, pá, o caverinha está para lá, vamos nós, se pegar nele, problema dele. Correram e eu fiquei. Então, eu saí correndo por dentro da Divinéia, a polícia já chegando, sem segurança, todo mundo fugiu. E aí eu desci o morro correndo. E o único lugar que eu vi, porque havia a rua Paulo Bregado, se eu desço nela correndo, a Divinéia aqui, descendo da Cidade Alta, havia aqui um muro que cercava as favelas de baixo. Então, eu não consegui chegar nesse muro. Se eu desço aquela rua, eles iam me pegar lá embaixo. Porque, com certeza, eles cercaram a Cidade Alta por todos os pontos. Aquela rua que desceu da Cidade Alta e desceu da Divinéia. Uma rua só, cercada de casa aqui e aqui. Então, se eu desço, eles me pegam. Eu tinha que achar um lugar para me esconder. Então, havia na Divinéia, naquele tempo, o esgoto não era bem feito. Então, eles jogavam os barracos lá numa vala, descia e havia um esgoto, que descia também da Cidade Alta. Só que da Cidade Alta era esgoto mesmo, que desembocava nesse esgoto maior. E eu, descendo pela vala, me escondendo pela vala, eu vi o esgoto. Eu olhei e era sete metros de profundidade. Ele redondo, onde descia da Cidade Alta, onde descia da Divinéia, ia desembocar. Na rua que descia, Paulo Bregado, eu pulei no esgoto, que era uma forma melhor de eu me esconder. Eu estava com droga, com dinheiro, com arma. E desci ali e aquele esgoto, ele tinha dez metros. Sete era vão e três era a merda lá. Quando eu bati, eu achei que era dura, né? Que eu ia ficar encostado. Não, ela era mole. Eu afundei, afundou as armas, o dinheiro, afundou a droga e eu também afundei. Talvez o afundar foi o que me salvou. Porque os homens chegaram lá, olharam e atiraram lá para baixo. Talvez achando que realmente tivesse alguém escondido ali e continuaram me procurando. Subiram para a Cidade Alta e desceram para o Bregado e foram para dentro da Divinéia. E os tiros não pegaram em você? Não, porque eu afundei literalmente. Só que eu consegui botar a mão, me prender, porque eles são tijolos. E o tijolo, você sabe que tem aquelas barrinhas. E havia uma... Fresta. É, não é tipo fresta. Havia um negócio em que eu poderia descer por ali e subir por ali quando fosse desentupir ali. Só que eu consegui agarrar nessa fresta e botei a cabeça lá de fora. Só que eu já sou preto, magro. Tu não via nada, só os olhos assim. Eu não estava sorrindo, né? Cena do Rambo, né? E aquela cena do Rambo, o cara coberto e meio fedou. E ali eu cuspi afora o que eu tinha engolido ali. Desculpa, gente, só um minutinho. Tranquilo. Ah, Maria, que situação, viu? E eu passei ali, como isso já era meia-noite, umas 11 horas para meia-noite, eu fiquei ali até de manhã. E aí eu comecei a delirar. O delírio de quem está para morrer ali, né? Delirar. Eu vi um homem me olhando lá em cima, que estendia para mim e falava, Cosme, vem cá que eu vou te ajudar. Eu falei, poxa, Deus, é tu, Deus? É tu, Exu? Havia um homem ali. Eu até pensei, é Deus, é Jesus estendendo a mão para mim. Será que ele está querendo algo novo? Porque não, no fundo do fundo você tem uma fé. No fundo do fundo você, quando fecha o corpo, você pensa assim, Pô, Deus está me protegendo. Havia um, todo um secretismo entre nós ali, que mexia com banda, que mexia com Deus também, que a gente rezava muitas vezes para nós, quando a gente ia começar a vender, pedindo uma proteção que já tinha através da Umbanda. E fiquei ali, aí de manhã cedo, quando eu olhei para cima, só havia aquela luz, por um milagre eu consegui ir subindo, 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 e olhei. Ou seja, você ficou a noite toda ali? A noite toda. Aí falei, pô, cadê aquele homem que estava aqui em cima, estendendo a mão para mim, olhando para mim lá embaixo, falando, Cosme, vem cá, eu quero te ajudar. Depois eu fui entender quem era esse homem. Já queria que a minha vida fosse mudada. E aí eu saí de lá com coberto da cabeça aos pés, entrei para dentro da favela de Vineia, que girava à esquerda, aí tinha o barraco da minha mãe, o barraco era de madeira, em cima e embaixo tinha um vão, que era as estacas que mantinha ele em pé, e me escondi ali embaixo. E passei três dias escondido ali, porque eu escondia comida ali, sem minha mãe saber. Muitas vezes eu sabia que um dia eu ia precisar daquilo ali. Aí me escondi, aí eu comia esses irmãos, ficavam brincando ali embaixo. Enfim, aí fiquei escondido ali. E o que me salvou foi a comida dos biscoitos velhos estragados que tinha ali embaixo. A polícia foi embora, saí de lá, aí fui direto na casa de inolação, encontrar os caras. Só uma curiosidade, foi para debaixo do barraco sem tomar banho. Não, três dias sem tomar banho, coberto de merda, fedendo que era. Três dias. Era Deus preparando milagre para que eu estivesse hoje aqui. Aí saindo de lá, eu fui na casa de inolação lá dos caras, achei que eu ia tomar um banho, que eles iam me dar. Quando os caras me viram, eu falaram, cara, era para você morrer. Você era que tinha que morrer. Aí eu comecei a brigar com ele, xingar também, uma confusão da raza, assim que eu apanhei bastante lá. Ele falou, já que você não morreu, vai morrer agora, porque eu xinguei o cara que era o cabeça. Eu fui para cima dele, o superior. E aí me jogaram numa vala. Não sei se vocês já ouviram a linguagem, ir para a vala. Eu fui para a vala. E aí à noite, geralmente é a hora que se exocuta. E eu fiquei lá naquela vala, esperando entre os barracos. E aí começou a chover. Chover, 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 chover. E os caras tiveram que sair da chuva. E deixaram ali. E aí eu consegui me arrastar que nem uma cobra, mesmo amarrado, entrar debaixo da casa de inolação. E naquela chuva, que foi tão forte, o barraco da minha mãe caiu. Deslizamento de terra na favela. Tudo um milagre. E eu também quase morri afogado ali embaixo. E foi quando minha mãe conseguiu salvar meus irmãos. Ficou desabrigada. E ficou na rua Paulo Bregaro. Era aquela rua que eu falei para vocês. E ela ficava ali. E o pessoal das igrejas, o evangelho passava, dava um papel para ela. Ah, Jesus tinha. Mas ninguém acolhia. Só que a paróquia Nossa Senhora da Glória, que ficava lá embaixo, que estava começando um grupo de oração e tal. Jovens, grupo de jovens. Jovens renovados. Pegaram minha família e levaram para o salão da igreja. Fizeram uma campanha lá. E levaram a minha família. O pessoal da apostola de oração, Legião de Maria. Acolheram a minha família. Deram banho, deram comida. Fizeram uma campanha para levantar os barracos. E eu escondido. Eu saí dali. Consegui sair lá de baixo, naquela chuva, e me esconder. Lá em um canto, onde os barracos caíram. Me escondi. Lá em outro canto, os caras ficaram me procurando. E aí, quando eu soube que minha mãe foi para a igreja, eu consegui sair dali e fui para a igreja católica. Chegando lá, o pessoal, e o caveirinho, o caveirinho. Mesmo assim, o povo me acolheu. Um menino chamado Luiz, que ia na favela evangelizar, era coordenador do grupo de jovens. Renovados. Naquele tempo, eles estavam começando o grupo de jovens a ser renovado. Aí, eles me chamaram. Ele ia lá, eu dava tiro, fazia eles fugirem da favela. Ele foi o primeiro a me abraçar e me acolher. Me dizer, irmão, Jesus te ama. Que bom que você veio aqui. Me acolheram, me deram banho, me deram comida. E aí, eu olhei para aquele sagrado coração e vi aquele homem que lá no poço estendeu a mão para mim e falou, vem. já era um milagre começando a acontecer na minha vida. Vem para mim. E eu falei, cara, eu vi esse homem aí. Aí, eu falei, esse aí é Jesus de Nazaré. Ele é mesmo. Aí, quando eles já sabiam da minha história, eu contei e disse para ele que, olha, se eu sair daqui, eu vou morrer e tal, mas eu quero voltar. Quero voltar quando ficar melhor aqui. Aí, eles deram a casa para minha mãe em Bras de Pina. Primeiro, eles levantaram um barraco, minha mãe voltou para a favela, e aí, me botaram em Bras de Pina, numa casa. Fiquei ali um tempo escondido, passei um tempo escondido e o pessoal da igreja me ajudando. Aí, eu comecei a fazer um seminário, eles começaram a me levar para o seminário. Falei, não, fique escondido aí porque senão você vai morrer. E começaram a me ajudar. Foi a fé da igreja católica de uma solidariedade e minha mãe ficou lá na favela, ganhou roupa, ganhou na cama, ficou um tempo lá. Depois, ela decidiu ir para Bras de Pina comigo. E eu fiz o seminário, só que depois eu fiz um retiro. E naquele retiro da renovação carismática, quantos anos? anos de adoração, aí eu já estava com 20, 19, 20, 21, para 22. Muito novo ainda. Muito novo ainda. Já tinha vivido isso tudo. Tudo isso, para 22. E aí, depois ali, foi todo o meu milagre acontecendo. Eu fiz aquele seminário, tive um encontro pessoal com Jesus, na renovação carismática. Saí de lá, fiquei escondido, lá em Bras de Pina, frequentando a igreja em tripo discipulado, que era um início de comunidade. Depois houve um tempo de prisão, muito curto, graças a Deus, porque é lógico que eu não apresentei para ele nem 10% do que eu fiz. Lá, à noite, eu dormia na cadeia de dia, eu trabalhava na Fundação Getúlio Vargas, no Semeberto. E aí, eu fui para o Arquivo Nacional, conheci o Sr. Ferreira, e lá ele disse para mim, olha, aqui, para trabalhar, você tem que ter o segundo grau. Eu disse, cara, eu não tenho nada, não fiz segundo grau, mas eu creio no milagre que esse emprego aqui é para mim. Não sei o que o Sr. Ferreira mexeu lá, não sei o que tocou no colação dele, eu creio que foi Deus o que eu sei, eu consegui uma vaga de funcionário para trabalhar na Fundação Getúlio Vargas. E lá, eu comecei a trabalhar no Arquivo Nacional, comecei a estudar, fiz um concurso, passei, hoje eu sou funcionário público federal. Olha aí, que maravilha. Um milagre, assim, enorme de Deus na minha vida, porque de um cara, de um sujeito que não tinha nada, que conseguiu fazer o segundo grau na Fundação Getúlio Vargas, que conseguiu passar num concurso interno, que pela CLT foi efetivado, hoje eu trabalho no Arquivo Nacional, um órgão que hoje estava ligado ao Ministério da Justiça, hoje está ligado ao Ministério da Administração. E eu sou funcionário público e... Já aposentou? Eu estou em abono de permanência, isso que é isso, você aposenta, mas pode continuar trabalhando até os 75 anos de idade, e aí depois você sai na expulsória. E aí naquele grupo de oração eu descobri, eu descobri frequentando o grupo de oração que eu tinha o dom de fazer música e de animar. e aí comecei a animar e fazer música. Mas descobriu como? Descobri no grupo de oração, né? Estava lá com... Eu estava no Discipulato e o Discipulato tinha um grupo de oração ligado à paróquia Nossa Senhora da Glória, aí lá tinha um grupo de oração e um dia eu vi aquele pessoal cantando lá na frente e falaram, olha, hoje o animador não vê, tu não quer ir lá para frente cantar? Eu já estava começando a aprender a tocar violão. Você não quer ir lá para frente animar o grupo de oração cantar com o pessoal? Aí eu falei, tá, eu vou sim. E comecei a cantar com o pessoal. Este é o dia, este é o dia que o Senhor, sim eu sei, sim eu sei, sois o templo. Só a música daquele tempo, né? E comecei a animar, aí fiz minha primeira música no grupo de oração, a Melô do Gago, né? Eu digo a, digo a, digo a, Digo a, Aleluia. Por isso que ele é Gago, né? Eu digo a. Você acha que errou a musicalidade do seu pai? Sim, eu acho que veio do samba, Da minha influência do samba, eu sabia fazer samba, sabia batucar samba, arritmar, eu sabia tocar repnique, o bumbo de terceira, sabia, então eu acho que isso me ajudou, mas no tempo de discipulado, eu fui cunhando essa questão de animar só o grupo de oração, aí depois eu saí do Sepulado, entrei para a comunidade Cefas e Coral Agnos Day, aí no Coral Agnos Day eu comecei a aprender a cantar. Coral Agnos Day. Fiquei no Coral Agnos Day por um bom tempo, uns 10 anos, e na comunidade Aliança Cefas, e lá que começou no Cefas a fazer os shows, aí eles me colocavam, aí a gente na frente para animar, aí eu começou a montar as secretarias da Vila no Rio de Janeiro, eu fiz o primeiro Halel, em Franca, depois começou os acampamentos de música da Canção Nova, os acampamentos de música da Renovação Carismática, em Aparecida, e aí depois uns doidos, que antes disso eu saí da comunidade Cefas, e aí não sabia muito o que fazer, lá por... o primeiro OCD foi, Marta, foi em 2002, então ali pelo ano 2000 começou a Evangelização 2000, e aí eu fiz a Evangelização 2000 com o Martinho Valverde, aquele retiro lá, com o Halel, aí eu falei, caramba, eu posso ser um pouco mais que animador, Deus começou a me chamar, só todos que tinham saído da Cefas não sabiam o que fazer, aí o Dunga me chamou no resgate na madrugada, que era um programa que tinha na Canção Nova, que ele fazia três horas, três horas da manhã na Canção Nova, e aí era só para os doidões, aí eu fui lá dar o testemunho, eu dei o testemunho três horas da manhã, o padre Jonas viu, e falou, rapaz, vem aqui de manhã que eu quero conversar contigo, quero você no PHN, aí eu fui a primeira vez no PHN, dei o testemunho no PHN, aí o padre Jonas falou para mim, cara, essa missão não pode parar, você que saiu da comunidade Cefas, você tem que ir para o Brasil, e evangelizar, e levar música, e animar, porque Deus olhou para assim, pô, precisamos no palco agora de um animador, e aí foi quando eu gravei o primeiro CD, e aí me chamaram para o Hallelujah aqui, e o primeiro evento que eu vim aqui foi da Canção Nova, aí depois me chamaram para o primeiro, para o Hallelujah, no Parque do Cocó, e lá eu conheci o Moisés, aí ele me botou para dar o testemunho, e até hoje, e até hoje, estou no palco, as madrugadas de sábado, de sexta para sábado, fazendo animação, para o povo, e já estou no quinto CD, gravei quatro CD pela Codimu, que o primeiro foi em 2002, depois daquele PHN, o Heraldo da Codimu que me chamou, Heraldo que hoje é o baixista do Ones de Resgate, gravei o primeiro CD, inclusive, Cristo escolheu para si, 10 saudades para a batalha, o primeiro CD, e foi dali, toda a minha história com a música católica. E essas musiquinhas, assim, com essas frases, essas frases curtinhas, ritmadas. São praticamente um jingle, hoje em dia, né? Então, Como é que surgiu? Então, eu precisava, como eu fiz aquela música, mas o Gaga primeiro, aí depois veio, Deus precisa, Deus precisa de ti, muito mais do que possas imaginar, is God need you, my tomorrow star, está cantando até em inglês, oh, aí eu comecei a pensar assim, pô, eu poderia fazer músicas, de animação, porque ficou faltando músicas de animação, às vezes eu ia animar num lugar, e só tinha aquelas mesmas músicas, que naquele tempo, as músicas eram mais evangélicas do que católicas. Havia o Padre Jezinho fazendo música, começava a surgir na renovação, e a renovação surgiu primeiro, Louvemos ao Senhor, aí tu chegava lá, só tinha música evangélica para cantar. É, de louvor, de louvor. Lógico, começou a surgir algumas bandas católicas, com música de animação, falei, pô, eu vou fazer umas músicas de animação, só que eu pensava, mas a música precisa ser diferente, a música precisa ser, mexer um pouco mais com os jovens, por que não, 10 soldados para a batalha, um é manco, o outro é tronche, aí eu comecei a fazer músicas diferentes, que fizessem com que o jovem, aí vem a pipoca, aí vem outros músicos, você acha que a sua música mais conhecida é a pipoca? É, tá entre elas, né? Tá entre elas, né? Lá no Rio é mais conhecido, é marciando para o Senhor, olha só, quem vem lá, mas pra nível de Brasil, a pipoca pegou mais, pegou, é, porque é uma música que dá pra você usar pra criança, dá pra usar pra adulto, é, e aí eu peguei uma música de outros compositores, como passei de caranguejo, quando a solidão aperta, dói primeiro pé, e aí eu fui fazendo músicas diferentes, e como eu venho muito pro Nordeste, eu sou apaixonado pelo Nordeste, eu comecei a trabalhar com a música nordestina, com a checa, com o forró, né? Meu amigo João, eu tenho um amigo que se chama João, ele é muita gente boa, mas tem uns probleminhas sérios, ele é fã, um gado manco e caô, olha, um dia ele foi no grupo de oração, e resolveu que ia pregar, pegou o microfone pela mão, a bíblia na outra e começou a falar, Jesus te ama, o povo só entendia isso, Jesus te ama, e cara, como é que esse cara vai pregar no grupo? Porque o povo precisa entender que Jesus ama cada um, então pra você usar o forró, o axé, mas graças a Deus, estamos indo ao sul do Brasil, mas a música foi um estopim pra todo o trabalho de evangelização que eu faço hoje. Cosme, de onde é que vem essa energia? 63 anos rodando, em média quantos shows por mês? Antes da pandemia tava 100 por ano, né? 100 por ano? 3 por final de semana, juntando com o encontro, juntando com o retiro, pregações, aí com a queda agora da pandemia, aí tá uns 40, 50 por ano, né? E bastante aqui... Tá voltando, né? Voltando, graças a Deus, e vinha 5 vezes aqui em Fortaleza, né? A Marta, minha assessora aqui, me atura já há bastante tempo, tem sido meu excesso e meu apoio aqui, né? Desde que ficou solteira, que ela começou a trabalhar comigo no Hallelujah, porque eu fico muito ansioso, né? Eu sofro de ansiedade, e aí, na hora do show, eu fico assim ansioso, e é ela que segura a barra lá. Segura a barra. Ah, ela segura a barra de bando, ela segura a barra de apoio, de tudo, pra que eu possa ir lá no palco e fazer aquela alegria na madruga. Aliás, eu queria fazer aqui, rapidinho, esse adendo. Obrigado, Fortaleza, obrigado, Ceará, obrigado por vocês ficarem até de manhã segurando meu show na madruga. Agora eu tô com um pouco abriminha de pressão, então o show, talvez tenha que ser um pouquinho mais cedo, mas muito obrigado, eu amo vocês, amo vir ao Ceará, é o estado que eu mais venho, eu conheço cada cantinho, Tianguá, Quixadá, Quixaramopi. Interior tudo, hein? Tem até uma história legal de um interior que a gente foi e um dos cabeças da cidade tava bêbado com uma faca na mão e a Marta teve que brigar com o cara pra o cara não me dar uma facada enquanto eu estava, mas ela não sabia que o cara era, né? Mas enfrentou o cara lá e essa é guerreira, é guerreira. Porque na evangelização a gente enfrenta tudo o nome de Jesus pra dar de frente. Mas graças a Deus tiraram o cara de lá e nós saímos ilenso lá de... Como é que é o nome da cidade? Não consigo lembrar o nome da cidade. Onde eu vou lembrar? Mas foi bom. Espero que Deus tenha tocado o coração naquele homem. E como é que ficou depois que teve toda essa conversão? Ninguém nunca mais foi atrás, nunca mais teve contato? Então, essa é uma pergunta que me fazem bastante, né? Eu sou da primeira geração de todo esse movimento de drogas que começou no Brasil. Sim. Hoje já estamos na quinta geração. Todos aqueles que eram da minha época, graças a Deus, ou foram presos ou morreram. E eu fui separado por Deus para uma comunidade. Fiquei no discipulado um bom tempo, né? E aquele povo do discipulado da Paróquia Nacional na Glória do Grupo de Oração cuidaram muito bem de mim. Depois eu entro para a comunidade de Cervas e o Coróquia Nacional e aí ali houve mais uma proteção. Só a partir de dois mil por causa de um tal de um cara que fundou uma comunidade xalão. O nome dele é... Será que vocês conhecem o fundador da comunidade xalão? Moisés Azevedo que me levou para dar o testemunho pela primeira vez no Parque do Cocó e um tal de Dunga que me levou a um resgate na madrugada e um tal de Padre Jonas que me levou para pregar num PHN Comunidade Canção Nova aí sim eu passei a contar a minha história para o Brasil inteiro porque a partir daí toda aquela geração se foi e é uma nova geração. Por isso eu estou vivo aí hoje para contar o milagre de Deus o impossível que aconteceu na minha vida e que jovem irmão irmã pode acontecer na sua. Tem muito pais e mães que estão desesperados com seu filho já se envolvendo nesse mundo eu digo para você é uma solução é Jesus Cristo é a fé é crer porque se o impossível aconteceu em mim acontece também na sua vida e na sua família é para isso que nós estamos trabalhando e vindo até aqui sei que está perigoso sei que está difícil sei que muitas vezes em algum lugar eu não posso dar o testemunho mas Deus tem agido mesmo assim. Mas chegou a reencontrar com alguém daquele tempo lá de droga quando eu vou na cidade alta eu encontro quando eu vou pregar em Bradipina eu encontro pessoas que conheceram a história eu encontro gente mas mesmo aqueles que estavam naquela geração graças a Deus já se foram há muita preocupação de se cuidar hoje do que ficar se preocupando com um missionário que está pregando o amor de Deus por aí é lógico que eu não chego nas favelas do Rio e chego lá no Rio de Janeiro e pá eu não ando pelas quebradas e pá não, não é assim por exemplo a gente tem um trabalho lá no Rio que a gente faz junto com a comunidade Maranatá e a missão restaurando vidas que a gente pega o jovem das comunidades levamos para o retiro no jovem e lá a gente faz a evangelização com esses jovens e vamos para a comunidade Maranatá mas há todo um trabalho de evangelização para que esses jovens possam ouvir o testemunho e ouvir a pregação e seu pai? meu pai virou mendigo desde então você nunca mais teve contato? eu não tive estava vivendo pelas ruas do Leblon da Gávea de Copacabana e não aceita ajuda? não aí houve um projeto do prefeito quem era o prefeito na época antes do César Maia quem era o prefeito do Rio de Janeiro fez um projeto para pegar moradores de rua e levar para esse lugar que eram as casas de acolhimento em Campo Grande hoje é opcional hoje a pessoa vai se quiser naquele tempo eles recolheram e pegaram meu pai e levaram para essa casa de mendigos lá em Campo Grande aí eu estava num show da Canção Nova não sei se foi um show de carnaval e aí minha irmã Selva apareceu lá e falou encontrei nosso pai estava numa casa de mendigo e aí eu fui lá fui lá para falar para ele todo o mal que ele me fez só que quando eu vi o velhinho lá depois de quanto tempo rapaz eu já estava uns 15 anos depois dessa nova é uns 15 18 anos de caminhada mas sem vê-lo sem vê-lo ele virou mendigo aí eu fui lá porque eu soube da minha irmã Selva que encontrou ele lá porque ela ficou procurando ele aí eu fui lá ver aí ele estava sofrendo de cirrose estava ruim mas só que a colina foi tão boa que fizeram para ele lá uma colina que nem é tem uma comunidade aqui em Fortaleza que acolhe moradores de rua inclusive lá no céu a obra maravilhosa Edwin queria mandar até um abraço para você é um homem de Deus fantástico esse trabalho que eles fazem é fantástico porque pega aquelas pessoas que estão na pior situação então meu pai estava na pior situação e foi para esse acolhimento eu vi ele todo mal mas só que ele já estava mais bonitinho ele já estava fazendo cuidado aí ele olhou para mim com aquela carinha de triste me pediu perdão e chorou ele e chorou eu só que ele já estava com a cirrose avançada e aí depois de três meses me chamaram lá ele já estava para morrer ele me pediu perdão e meu pai naquela noite morreu pela cirrose mas graças a Deus antes disso ainda pude estar com meu pai ainda pude abraçá-lo ainda pude ouvir o perdão dele e dar perdão e pedir perdão ver como Deus ele cuida das mínimas coisas minha mãe que se envolveu com prostituição e graças a Deus eu pude trazê-la para a igreja minha mãe também já morreu mas morreu frequentando um grupo de oração intercessora meus irmãos eu trouxe para a igreja também Carlinhos Sandra Selma e graças a Deus a maioria já morreu uma parte conheceram a igreja tenho irmãos evangélicos meus viraram evangélicos graças a Deus enfim hoje minha família se reestruturou por um milagre que aconteceu na minha vida maravilha que bom Cosme muito bom ouvir essa sua partilha viu seu testemunho que sirva para alcançar muitas muitas vidas muitos jovens que precisam dessa mensagem saber que existe sentido na vida que é a solução que é sentido na vida que Deus é bom e que o poder público também nos ajude a evangelizar nos ajude nesses centros de acolhimento a gente poder estar falando do amor de Deus hoje em dia é muito difícil para a gente poder falar do amor de Deus o Estado é laico mas nós não queremos transformar um Estado em um Estado cristão mas nós queremos que o cristianismo atinja e mexa com o coração daquele jovem sabe porque a dureza do coração fica muito grande pela maldade pelo que a gente sofreu porque esses jovens pela forma que eles se envolvem e aí o amor de Deus consegue atingir o coração desses jovens sem dúvida entendeu nós não queremos chegar e dizer ah todo Estado tem que ser cristão não mas que aqui com o amor de Deus atinge aquele jovem para a gente conseguir diminuir um pouco essa violência que está muito grande sem dúvida alguma pois Cosme você é quase um cearense né graças a Deus né vamos dizendo aqui torcedor do Ceará né exatamente eu vou eu vou me refazer e vou voltar a torcer para o Ceará muito bem na segunda divisão eu sou Ceará e na primeira eu sou Botafogo ajuda a gente a torcer aí para ver se a gente ganha ser brasileiro ou Botafogo tadinho né Botafogo passou tanto tempo sem ganhar nada não vamos fazer um trato a gente reza para o Botafogo ser campeão e você reza para o Ceará não cair para a Série C porque o negócio está difícil para o Ceará o Ceará está difícil eu gosto do Ceará é aquela questão que a gente sempre fala é a gestão a gestão do clube o Ceará tem uma torcida gigante o Fortaleza tu viu o Fortaleza se equilibrou um pouco está muito bem lá na primeira divisão gestão gestão excelente Cosme muito obrigado meu irmão obrigado demais obrigado a Marta aqui por ter me aguentado faz tempo que eu aperreio ela viu ah deixa eu lembrar galera por favor me sigam no Instagram sim vamos deixar aqui arroba Cosme Cantor beleza e lá você vai pegar o telefone comigo para você me levar na sua paróquia para a gente fazer um show na sua cidade para a gente dar o testemunho no seu encontro e para a gente evangelizar esses jogos que estão precisando arroba Cosme Cantor Cosme Cantor não tem nada de underline nada não é só Cosme Cantor é arroba Cosme Cantor no Instagram e lá você vai conseguir o telefone que o pessoal que é de todo o estado do Ceará e vizinhos eu passo o telefone da Marta para vocês para ela te ajudar me levar na nossa cidade e para o estado do Brasil o telefone do Newton discípulos agência para a gente ir para todo o Brasil e vai ser bom demais jóia então aperrei a Marta aí viu pessoal para levar o Cosme para a sua cidade Pedrão deixa o like aí também se inscreve no canal não é isso Pedro exatamente compartilha para quem precisa ver e assistir esse testemunho maravilhoso muito obrigado Cosme ai galera deixa o like você deixa o like você ajuda a evangelizar exatamente por favor Cosme está pedindo deixa o like compartilha e compartilha mais pessoas vão alcançar essa palavra que acontece aqui que é sempre gente de Deus com Deus para o povo amém só uma última coisinha hoje casado isso casado com Maria Cláudia foi um outro milagre Maria Cláudia obrigado por ter liberado o Cosme isso quantos filhos filhos Luiz Felipe cantor ele é cantor católico também maravilhoso e trabalha normalmente como todo mundo para sobreviver porque a música católica é difícil mas ele canta em musical quando a Xalão chama lá no Rio ele faz os musicais da Xalão e a Mariana Mariana está com 27 e vai casar agora coisa boa qual é o nome Rafael Felipe Felipe é casado com a Bruma insignificante insignificante eu já sou avô sou avô do Daniel dois anos de idade bonitão e sou avô também de dois aqui os dois filhos da Marta olha aí o JC o José Caetano e o Antônio Bento show maravilha gente obrigado valeu 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 gente até o próximo Atos Podcast